Muito bem, estamos aqui na rodovia Via Anguera com destino a Brasília. Neste exato momento estamos passando na região aqui de Ribeirão Preto. Já deixamos a cidade mais além aqui na Boleia, seguindo com todo o cuidado o piloto João Reginaldo Toledo. Né, João? Beleza, bom dia, machadão. É isso aí, eu acabei de levantar, já estou com o cabelo tudo espalhado aqui. Positivo, mas eu também esqueci de pentear o cabelo na última parada lá, mas está tudo bem. Agora é exatos 15h para as 9h, já estamos rodando a exatos 11h mais 45 minutos, fizemos duas paradas, né? Duas paradas e aqui a Estradona é chique, gente, olha aí. Um cheiro de cana danada, canavel com dois lados aí, logo esquerdo aqui é do meu pai, canavel. Olha, a endefense é mentiroso ainda, cara. Então, a galera está tudo para trás aí, gente, é tudo até a curva, vamos fazer umas imagens da turma aí. Vamos ver se nada consegue pegar aqui, colocar alguém no espelho aqui. Aqui, na antena, para frente. Aqui, aqui, na antena, para frente. Aqui, na antena, aqui. Aqui, aqui, aqui. Chega aí, chega aí a galera Abre ali Aqui a galera da da murruca, chega ali Toledo A galera da murruca aqui Fala aí, onde que nós estamos aqui Faz uma declaração aí pra nós Nós estamos aqui na cidade de Araiguari Trazendo o povo de Deus Pra mais uma peregrinação Até na cidade, na capital do país Brasília Estamos aqui Eu, Arildo O meu amigo Esli O meu amigo Vulgo Panetone Não é Natal, mas é o Panetone O meu amigo Adalto O nosso amigo Ademir O nosso amigo O Moranguinho E O Fera O Fera O Fera É Só que ainda falta A nossa equipe ainda está incompleta Positivo Ainda falta mais seis E está chegando agora O vulgo BDQ Mais conhecido com o bunda de queijo Explica pra quem BDQ É a abreviação de bunda de queijo Olha, eu sei que é o chefe da manada Chefe da manada Aí ele vai fazer um agrado Dizendo que eu sou chefe da tribo Mas não sou índio Nem eles são índios Trouxe aqui ó Uma bebida mundialmente conhecida Coca-Cola Não vai chover nada É a única Lambissau trouxe aí Você tirou nota? Não Não precisa disso aí pra poder Só uma perguntinha Limão no gelo Eu vou dar uma limãozada Nós vamos tomar uma placa Cola preta Coloca a cola preta Esse é o nosso garçom É... Você filma depois a praça Os carros aí Mostra que ele está em Minas Gerais O nosso garçom O Fábio tem que chegar bem perto Ele não aparece Não, só apareceu o nariz do Fábio aqui Põe o nariz do Fábio ali dentro do troço Então levanta o rápido Rapaz, ficou uma ponta meio de lado Ficou uma ponta meio de lado Cobre a língua do Panetone aí Tem um aqui que está trocando a meia Porque o chulé é demais Está aqui, olha Esse aqui é o Tom Cruise depois da Segunda Guerra Mundial A língua dele coube? A língua do Panettone? A língua do Panettone é o seguinte, cara Ele tem que falar bem pelas metades Senão não cabe na tela aqui Vê se cabe no nariz do Papinho Dá esse aí pro rato O rato é como aquele É isso aí, tá o pessoal aqui Faltou a língua preta Ele quase que só toma a espuma da Coca Mas chegou a tempo ainda o Fera Depois de levar uma suadeira ali no toalete da igreja Melhorou a diarreia? Ratão Ei Ratão Salou a diarreia? Não chupou nada mesmo Foi, foi buscar Tá lá Olha lá Recorde Aqui estamos na Praça de Araguari Ó, Araguari né Praça de Araguari Praça de Araguari Mostrar aqui os coqueiros Mostrar aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Como o carro ficou bem estacionado Olha aqui ó Olha aqui ó Como o carro ficou bem estacionado Olha lá Olha lá Olha lá Olha aqui ó Olha aqui ó Olha a equipe Hahahaha 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 Aqui a Praça de Araguari Ali está os ônibos Tudo estacionado Tá chegando mais dois carros Tá ali A equipe De Curitiva Tá tudo ali Não se preocupe, a gente cria cobra para morder a gente mesmo. Filma, 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 filma os pistas. Filma, filma, filma... Sr. Aleutro, fala alguma coisa aí, Sr. Aleutro. Sr. Leonardo, Machado... O JT... O grande galã ali de televisão. São cruzes depois da segunda guerra mundial. Deixa a dica... Dá uma filmada lá na... Não, não, os meus pneus lá não... É agora que eu vou filmar lá, Sr. Ravadio, velho. Ele passou pretinho nos truques, trazendo truques e na tração trazendo... O famoso ESLI... Agora o carro do Ariel que mudou a cor dos veículos. Branquinho... Ô, ô... Ô, Dada... Isso... Mandar lá para o seu Mário Luffy lá... Você está acelerando demais o carro aí, ó... Ainda bem que você é motorista, cara... Está cheio de óleo na traseira aí... Ainda bem que ele é motorista... Ele filma... Ainda bem que ele é motorista... O que é que tem no bairro dos francos aí... O que é que tem no bairro dos francos aí... O que é que tem no bairro dos francos aí... O que é que tem no bairro dos francos aí... O que é que tem no bairro dos francos aí... Tem que aguentar, né... Tem que aguentar, né... A bichona, a bichona... Ai, vantanista... Manda um beijinho para o Fabinho... Fala que eu amo ele... Hahahaha... É um moranguinho... Meu, aí você quer fazer... Tá bom... Estamos aqui em Brasília, Catedral de Brasília Deixamos o povo aqui, o povo conseguiu apelar para o seminário, né? Seminário Seminário, então nós vamos Seguindo aí todos os nossos sonhos Ah, não, não vou passar a frente de Catedral Ah, vamos, na volta Aqui é Brasília, o Instituto Federal Oi Desligo, né? É só fechar, gravando Muito bem, pessoal, novamente recapitulando Estamos em Brasília, o Instituto Federal Seguindo ao seminário, onde o pessoal vai fazer uma visita Mas sei lá, estamos vazios, na verdade Pode ver aqui, bonito, hein? E que lá, vai lá para o governo? Que lá é os três poderes Nossa, os três poderes O Palácio do Planalto é um ministério Cada prédio desse é um ministério, né? São dez ministérios, né? Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho Ministério igual vem aqui no Brasil, vem de sobra Ministério do Exército Ministério da Defesa, Varinha A Varinha do lado do Ministério do Exército, não sei porquê, né? É Força Aérea também, do lado do outro, não sei porquê Aqui é a Catedral, né? A esquerda também, lá Positivo, Catedral Mas esquecendo de fazer a imagem lá, depois de arrepentir pra gente sair Hoje é uma multidão que já ficou por lá, mas já saímos as partes Então vamos lá parar aqui Vem se dá a mão na fumada, deixa eu dar uma travada PORRE DJ PANAL DJ PANAL O DJ Ser PANAL EXCLUSIVO DJ PANAL Perdi um amor nesta vida, alegria para mim findou Remorso vai bater no peito, de quem a separação causou Confesso não fui o culpado, dei o desprezo sem amerecer Troquei aquele grande amor por uma grande dor que hoje me faz sofrer Amar Tanto assim Eu não sei qual é meu fim, vivendo longe dela e ela de mim Amar Nunca mais Nunca mais Que satisfação me traz se o carinho de outra não me satisfaz Eu só queria entender Por que razão me abandonou Por que razão me abandonou Foi viver em outros braços E nessa mágoa me deixou Se nunca lhe neguei carinho Fiz tudo pelo nosso amor Mas você não entendeu Mas você não entendeu Diga ao coração meu Onde foi que ele errou Mas você não entendeu Diga ao coração meu Onde foi que ele errou Oh 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 Amém. Quando ela queria eu sempre disse não Hoje que eu quero ela não me quer Tô pagando caro, comprando e paixão Por ter machucado tanto essa mulher Ela me amava, eu saía com outras Usava, pagava e mandava embora Como se elas fossem copos de papel Que depois de um choque a gente joga fora Eu pensava que o dinheiro Fosse o primeiro pra fazer feliz Vejo agora em meu rosto Marcas de desgosto, grandes cicatriz É, é preciso amar para ser feliz Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Se eu fosse um ser invisível Tinha, eu sempre queira, 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 eu sempre que Não tenha piedade, pode ir embora Ficarei aqui Descomprei sentindo, é chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu desfavor É melhor assim que prender alguém que não me tem amor Aqui nessa casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vai lembrar você Porém só me resta chorar escondido Para ninguém ver Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pescoço e guardei pra não recordar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltara Aquele cordão de ouro que deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Fui obrigado a guardar Para não ter que lembrar Das nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro que a gente viveu Pra que recordar Se ela adora Outro adora e não pensa em voltar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar De quem me deu você Andando na rua De repente toca O meu celular E apareceu na tela Um telefone Que eu não conhecia Uma voz macia Que eu tenho certeza Que eu já ouvi Mas infelizmente De quem era a voz Não reconheci Era a voz de uma mulher Que por sinal Me conhecia bem E disse que de tanta saudade Ela resolveu ligar Me deixou sem jeito Quando perguntou Se eu não me lembrava Das juras de amor Que fiz ao seu ouvido Na noite passada Como pode um homem Amar uma mulher E esquecer E fazer promessas Juras de amor Por prazer Esse é o exemplo Certo do que a bebida Faz É o coração De alguém E simplesmente Por um gole a mais A informante do aeroporto Anunciou Que vai decolar A aeronave Foi um 5-5 E é nesse voo Que meu bem está Ela não sabe Nem quer saber Que estou aqui Vendo ela partir Meu coração Não está aguentando Amargurado E sofrendo tanto Torcendo pra esse avião Não subir Eu pedi tanto Pra ela ficar Mas ela foi franca Ao falar comigo Diz-se olhando Dentro dos meus olhos Que me quer apenas Como seu amigo O avião Aquece as turbinas Pra em seguida Ganhar o espaço Sei que não sabem O que estou passando Está lá dentro A mulher que ama E pode estar indo Para outros braços Para outros braços Não precisa mais Não precisa mais Dizer que me ama E nem é preciso Mentir que é feliz Eu estou partindo E vou levar comigo Todo amor Que você não quis Se alguém perguntar Por que separamos Fale o que quiser Invente uma saída Não fale jamais Que eu lhe dei Meu calor Que sempre fingiu Na hora do amor E que tem um outro Em sua vida Hoje eu vou dormir No tapete da sala Deixo nossa cama Toda pra você Eu não quero ver Pela última vez Você dormir E me esquecer Os bons momentos Que houve entre nós Guarde pra você Não quero comigo Amanhã bem cedo Estou indo embora Buscar o amor Que eu não tive contigo Eu sinto que chegou A hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem cobrando Este momento É o meu coração Não dá mais Pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar-me à mesa com você Tomar café Te olhando Não dá mais Pra te repartir É hora De se decidir Eu te preciso Toda hora E não Vez em quando Eu sei Que quando Está livre Você vem correndo Se entregará-lhe Porém Quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor Eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega Dos seus pedacinhos Eu te quero inteira Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas Banham meu rosto Num pranto Sem fim Sento na cama E fico sozinho No quarto Vem a saudade Maldita E se afossa De mim Levanto Vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a luz A vermelha Que você deixou Aí então Desespero Rouba a minha calma Eu saio da rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus Ó Senhor Poderoso Eu lhe faço Pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se ela um dia Regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte A casa noturna Se mantém a noite Em clima de festa De longe se ouve Vários instrumentos De cordas e metais Moemios bebendo Cantando e dançando Ao som da orquestra Um som estridente Que lhe deu o nome De som de cristal A casa noturna Boate falada Lugar de má fama Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém nessa noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nessa noite Resolveu dar fim Na sua longa E maldita espera Ela não quis mais Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Sendo-lhe a direita Conforme ela era Ela decidiu Ela decidiu Abandonar O papel de esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem conto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal Ela chegou Com o circo Dedrilhava Castanhola Era morena Bonita Era meiga Era espanhola Tinha os olhos Cor da noite E os lábios Cor de cereja Seu rosto Tinha a beleza De uma tarde Sertaneja Quando a viu Cheia de graça Na volúpia Do bailado Ele cheio De esperança Ficou logo Apaixonado Um dia se decidiu Ela tem sido Meu mal Vou dizer Que a quero muito Vou declarar-me Afinal Devolva Devolva Todas minhas Coisas Porque não Me servem Arrume tudo Numa caixa Que eu vou buscar A noite Vou bater na porta Com toda tristeza Você vai rever A quem não consegue amar Se acaso perceber em mim O cheiro de bebida Confesso Precisei coragem Pra rever você Não pense que eu seja um boêmio Pois não sou ainda Mas hoje para não chorar Tive que beber Prefiro aparecer a noite Pra esconder meu rosto Cansado Cansado por esta saudade Que me fez sentir Ainda quero lhe pedir Com muita esperança Junto com as coisas Quero por lembrança O beijo do adeus Pra depois Sumir Prefiro aparecer a noite Pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade Que me fez sentir Ainda quero lhe pedir Com muita esperança Junto com as coisas Quero por lembrança O beijo do adeus Pra depois Sumir Este foi o meu último beijo Satisfiz o meu desejo O pior foi te perder Resignemos, ó querida Não lamentemos Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus E parte Não vou nem sequer Pedir-te um beijo Steak insista Não sei que você Altyaz Não sei que você Estou